E aí pessoal, no vídeo de hoje tem o Última do Tricolor, provável a escalação para o jogo de hoje e Nahuel Augustus está no Brasil, a gente tem mais novidades do Mercado da Bola. Então vambora para o vídeo, pessoal! E do Ceará, um encontro nesta quarta-feira, 7h15 da noite. É hoje! Se une essas duas equipes que miram a semifinal da Comebol Sudamericana. Vamos lá, as informações deste jogo agora aqui no Esporte Centro. No Campeonato Brasileiro, as duas equipes fazem campanhas modestas. Já sabem que não brigarão por título, no máximo uma vaga na próxima Comebol Libertadores e vão tentar administrar ficar longe da zona de rebaixamento. Só que quis o sorteio da Sudamericana que São Paulo e Ceará se enfrentassem nas quartas. O São Paulo, disputando três competições simultaneamente, conseguiu poupar alguns titulares contra o Atlético e ainda inscreveu no torneio três novos jogadores, Galopo, Felipe Alves e Marcos Guilherme. O Ceará, que está em dois torneios, tem rodado menos o eleito. A Sudamericana pode ser também o primeiro título oficial de Rogério Senna no clube, mas sem nenhuma comparação com a Libertadores que ele ganhou como jogador. Não, eu acho que uma Sul-Americana é uma Sul-Americana e é muito importante. Primeiro porque te dá direito a enfrentar o campeão da Copa Libertadores por uma recopa, né? É, segundo que eu venci a Comembol em 94, a Sul-Americana em 2012, que é praticamente o mesmo campeonato, só com outra nomenclatura, né? E eu sei o quanto é importante vencer uma competição internacional. E para um clube que é o maior vencedor de Copas Internacionais, que é o São Paulo, eu acho que teria um significado muito grande. O problema só são os adversários, que são bons que a gente enfrenta. São muito bons os adversários e aí dificulta muito para a gente chegar na situação de brigar para o título. Mas, enquanto houver chance, enquanto tem bambu, tem flash. Os títulos de Rogério estão concentrados no Fortaleza e no Flamengo. E fica a dúvida, teria o São Paulo, neste momento, condições de proporcionar a Rogério novos títulos? Uma ambição maior em sua carreira? Aqui não é um emprego para mim, né? Eu recebo, sou remunerado para trabalhar aqui, mas eu tenho o maior prazer. O dia que eu não tiver prazer, eu chego aqui e aviso o pessoal, olha, eu estou saindo se eu tiver algum problema, alguma coisa. Mas o São Paulo vai estar sempre no patamar do melhor técnico que você imaginar no mundo, que você quiser escolher. O São Paulo sempre vai ser um clube que vai oferecer esse patamar ao treinador. Não tem como não gostar do Rogério, né? O Ceará é um adversário que já rivalizou muito com o Rogério Senna nos últimos anos. E nesta quarta-feira, tentará ser mais uma vez um obstáculo a ele e ao São Paulo no jogo de ida às 7h15 da noite no Estádio do Morumbi. É, mais de 45 mil pessoas já compraram ingressos para esse jogo no Morumbi. Vai ter casa cheia para empurrar o São Paulo contra um Ceará que vem 100% na Sul-Americana, né? É, a expectativa é de um grande jogo, né, Elton? É, um grande jogo porque se a gente for olhar apenas o recorte da Sul-Americana, o São Paulo também não faz uma competição tão ruim, né? Boa parte da primeira fase, inclusive, jogou com a equipe reserva, o Rogério colocou garotos, né? E o São Paulo conseguiu a classificação. Mas o Ceará tem a melhor campanha da história da Sul-Americana, com 100% de aproveitamento na primeira fase, vencendo o The Strongest na fase passada, os dois jogos. Então, acaba sendo um jogo muito equilibrado. Só que a gente sabe, né, futebol é momento e retrospecto. O retrospecto na competição é favorável ao Ceará. Mas o momento do Ceará é de instabilidade. É uma equipe que está tentando, com o Marquinhos Santos ainda, encontrar a sua melhor formação. Você estava no castelo? Não há uma palavra, mas bussos ao Brasil. Estou muito contente de estar aqui. Novo reforço de São Paulo. Está agora desembarcando a hora. Giovanni Chacon encontrou, na real, bussos saindo do aeroporto. Novo reforço de São Paulo, disse que está contente. Não pode falar muito agora, vai falar na coletiva de apresentação. Novo reforço de São Paulo. Chega com mais um reforço nessa janela de transferências. Muito requisitado. Um abraço, hein, bussos. São Paulo e Ceará. Jogaço, hein? Duelo de brasileiros pela Copa Sul-Americana. Esse jogo acontece amanhã no Estádio do Morumbi, 8 da noite. O São Paulo... Vamos provar, para começar o papo aqui, colocar as prováveis escalações. Porque acho que é um dos grandes confrontos, se não for o grande confronto, dessas quartas de final da Copa Sul-Americana. É o grande confronto, com certeza. Três zagueiros, Diego Costa, Miranda e Léo. Força máxima, hein? O São Paulo sendo escalado pelo Rogério com Igor Vinícius. Nestor, Gabriel Neves e Wellington na lateral esquerda, além do Igor Gomes ali um pouco mais adiantado. Luciano e Caleri no ataque. O Rogério vinha com o discurso de que o Campeonato Brasileiro era a prioridade dele para tentar a classificação direta para a Libertadores. Você acha que mudou no percurso aí, o Grafa? Porque agora ele claramente está priorizando a Sul-Americana, porque escalou reservas no final de semana e hoje botando todo mundo que tem aí para esse jogo contra o Ceará. Sequência de empates no Brasileiro, né? Muito, né? Dificultou a briga do São Paulo para buscar alguma coisa no Brasileiro. Está vivo na Copa do Brasil, tem a vantagem contra o América, né? E agora a Sul-Americana, um confronto aí. Um confronto duro, porque acho que desse confronto aí deve sair o provável finalista também. Porque o Ceará está fazendo uma campanha firme, né? Firme, está invicto, né? Está invicto na Sul-Americana. Está invicto, é a melhor campanha. O São Paulo vai ser uma parada dura. Não dá para apontar um favorito. 100%, né? O Ceará, 100%, inclusive. 100%. 100%. 100%. Mas o São Paulo vê na Copa Sul-Americana e na própria Copa do Brasil uma perspectiva bem melhor do que no Campeonato Brasileiro. Com certeza. São jogos mata-mata, jogos diferentes, que tudo pode acontecer em 180 minutos, diferente da regularidade do Campeonato Brasileiro, que o São Paulo não tem, né? Em casa, oito vitórias em oito jogos. É o ganhador de Atlético-Guaniense e Internacional. Afronto duro. E do outro lado, o Internacional, que pegou o Melgar no Peru na quinta-feira, vai enfrentar o vencedor de Internacional e Melgar, vai enfrentar o ganhador de Dastra Independente do Del Valle. O Del Valle ganhou de 1x0 o jogo de ida hoje. Pois é. Gó de ver esse time do Ceará jogável. Olha só, o Rogério aos poucos também está ganhando reforços, né? Jogadores que estavam machucados, por exemplo. Ele já vai ter o Alisson à disposição para esse jogo, além do Reinaldo. Reinaldo também deve pelo menos ir para o banco de reservas. O Patrick ainda não, né? Não, o Patrick está fora. O Patrick ainda está fora. Um desfalque considerável. O Felipe está falando. O que o São Paulo pode ir? São Paulo está numa situação difícil, viu, meu? Mas o brasileiro esquece, né? Esquece, né? O brasileiro? Eles adoram falar isso. É só a sul-americana, você acha? A americana e tem que buscar. Neto, Corinthians na Libertadores, esquece. O Brasil do América vai jogar o segundo jogo lá. É, a Copa do Brasil, mas o brasileiro está fora. Não tem condição. Ele vai brigar lá pelo sexto lugar. São cinco vitórias em 20 jogos. Agora, o que eu queria completar com relação ao Alves, que ele era reserva do Lanterna, né? Lanterna do campeonato, ele não joga. Então, o Rogério traz um goleiro que não está jogando no último colocado da competição e para estrear no domingo. Quer dizer, uma falta de respeito com o menino que, com certeza, ele não joga mais o São Paulo. Seu Soeiro já tinha pedido para ir embora. Já tinha pedido para ir embora hoje. Falar, ó. Parabéns. Eu falaria isso também. Não, é uma vergonha para o menino. Vergonha para o menino. O menino entrou, está certo que ele foi mal. Errou? Tudo bem, isso é uma outra coisa. Mas tem que ter respeito, ele é um profissional. Isso. Ele está no clube. Isso. É assim, descartável, né? E eu acho que o Rogério foi muito mal. Foi muito mal com relação... Até porque ele nunca gostou que isso acontecesse com ele, né? Não, ele não permitia. Não permitia isso, né? Bora repercutir uma informação que surgiu na Turquia de um jornalista chamado Ekren Konur. Não tenho dado muita sorte, todas as informações que ele divulga acabam não se confirmando. Mas ele assegurou nessa segunda-feira que o Rodrigo Nestor, meio campista do São Paulo, interessa ao Bestes e pode deixar o clube. O time espanhol estaria disposto a pagar na casa dos 10 milhões de euros ou mais ou menos 53, 54 milhões de reais. Depende muito da cotação do euro em relação ao real. Entrei em contato com o presidente Júlio Casares para saber se existia alguma negociação, sondagem, proposta, enfim. O presidente do Tricolor assegura que não há absolutamente nada, nenhum contato do time espanhol. E tem mais. Os dirigentes do São Paulo haviam feito uma promessa ao Rogério Senna, antes da abertura da janela de transferências, de que só venderiam um jogador de cada setor. Como o São Paulo já negociou o Gabriel Sara, hoje, para vender o Rodrigo Nestor, precisaria ser uma proposta extraordinária, estratosférica, muito acima dos 10 milhões de euros. O Gabriel Sara, vocês sabem, foi para o Marit da segunda divisão do futebol inglês, negócio de 10 milhões e meio de euros. Só para arrematar sobre o São Paulo, Matheus Vital não será contratado, tenho dito isso para vocês, desde a noite dessa segunda-feira, jogador completamente fora dos planos do São Paulo. Sem condições. Tricolor que até esse momento já tem 126 milhões de reais em vendas de atletas desde o início da temporada, precisa alcançar 142 milhões para bater a meta orçamentária. É possível, é plausível, é natural, que o São Paulo venda pelo menos mais um jogador daqui até dezembro para tentar solucionar seus problemas com o fluxo de caixa, que seguem bastante complexos. Agora, para o risco de debandada no São Paulo, quatro atletas importantes do elenco de Rogério Senna vivem os últimos meses de seus contratos. Dois deles, inclusive, já podem assinar pré-contratos com outros clubes para se mudarem do Tricolor sem render qualquer centavo a partir de 1º de janeiro. São eles, o lateral esquerdo, Reinaldo, e o lateral direito, Igor Vinícius. O Igor até tem conversas com o São Paulo para a prorrogação do contrato. Esse anúncio deve acontecer ao fim da janela de transferências. O Tricolor, nesse momento, concentra esforços na chegada de jogadores. Sobre o Reinaldo, contei para vocês na live aqui no canal que o Fluminense tem interesse na contratação do Reinaldo para 2023, indicação de Fernando Diniz, que trabalhou com o próprio lateral nos tempos de Tricolor. Apesar do assédio, o São Paulo se mantém calmo, tranquilo, aguardando pelo disseixo da temporada para definir se pretende apresentar uma proposta ou não pelo lateral esquerdo. Os outros dois casos, para mim, são mais graves. De atletas bem mais jovens, formados em cotia e que poderiam render bastante dinheiro caso tivessem contratos longos. O primeiro deles, Luizão, zagueiro que virou titular recentemente, já soma, na atual temporada, 11 partidas. O contrato dele se encerra em 21 de janeiro de 2023. Ou seja, desde essa segunda-feira, ele já está autorizado a assinar um pré-contrato com quem bem entender. Em Portugal, asseguram que o Benfica e o Porto têm a intenção de contratá-lo e já podem oferecer esse pré-contrato para levá-lo sem qualquer custo a partir de fevereiro. Um grave erro dos dirigentes do São Paulo, que não poderiam ter dado tanta visibilidade ao atleta sem que ele tivesse renovado esse contrato. Rogério Senna já havia chamado a atenção para essa situação e cobrado uma posição mais incisiva dos dirigentes, que prometeram que não liberariam atletas para atuarem enquanto não houvesse a renovação. O caso do Luizão mostra o contrário. A segunda situação é de Igor Gomes, jogador super importante, 23 anos. Só esqueci de contar que o Luizão tem só 20 anos de idade. O Igor Gomes tem 23. Titular absoluto de Rogério Senna e uma das peças de confiança do treinador. O vínculo do Igor Gomes se encerra em 30 de março de 2023. Ou seja, ele vai poder assinar um pré-contrato a partir de 1º de outubro. Há meses o São Paulo tenta convencer o Igor Gomes e seu representante, o Juliano Bertolucci, da renovação do contrato. Mas, apesar de declarar otimismo diante dos microfones, o São Paulo já começa a se preocupar com a possibilidade de o Igor não aceitar essa renovação de contrato e ficar livre para se mudar para qualquer clube do Brasil ou do exterior. O Botafogo chegou a fazer proposta recente e o São Paulo considerou a oferta baixa. A única ressalva em relação a todo esse caso é que o Igor Gomes já deixou bem claro que se for deixar o tricolor de graça, não sairá para um time brasileiro, e sim para jogar no exterior. Dirigentes do São Paulo precisam acelerar esse processo. Não dá para ficar perdendo jogador formado em cotia sem render qualquer centavo, como aconteceu algumas semanas atrás com o atacante Vitinho, que se mudou. E com o Marquinhos também. E aí, pessoal, é hoje em São Paulo e Ceará. Pela sua, com certeza, vai ter mais de 50 mil torcedores no Morumbi. O São Paulo que já foi escalado deve ser esse time, né, força máxima. E tem que sair com a vitória. O São Paulo que em oito jogos de mata-mata venceu os oito, então é uma boa notícia. Mas o jogo que teve com o Morumbi contra o Ceará foi empate. O Ceará é um adversário duríssimo. Mas o São Paulo não pode deixar passar a oportunidade de conseguir a vitória. Quanto mais gols, melhor. Mas o importante é a vitória inicialmente. Então vai ser um jogão. 7h15 da noite hoje. São Paulo e Ceará. E falando de Narroel Bustos, né? O Giovanni Chacon encontrou o jogador no aeroporto de São Paulo. O barbeiro do jogador informou que está indo para o São Paulo. Então, essa questão de oficializar durante o dia ou durante a semana. Deve estar sendo oficializado Narroel Bustos, no Vatacante do São Paulo. E Narroel Ferraresi, negociações adiantadas aí, também deve estar para ser oficializado. A ideia era apresentar os dois. Mas está tendo um pouquinho o andamento com relação ao Narroel Ferraresi. Está um pouco mais devagar. Então pode ser que a apresentação seja individual. Vamos aguardar. E no Twitter aí, muita gente fica, mano, que o cara é venezuelano e tal. Bom, o que importa é dentro de campo. Vamos ver como é que ele joga. É um reforço. É o São Paulo garimpando no mercado. Que é isso que o São Paulo tem que fazer. Porque não tem como competir financeiramente com outros times. Ontem mesmo o Flamengo venceu o Corinthians. E na reserva você tem Everton, Cebolinha, Vidal e companhia. Não dá. Não dá. Mas em campo, se mostrar a vontade, tiver jogadores de qualidade. No jogo tudo se guarda. Então é o São Paulo aí. Em busca do seu B, da sua americana. Ou se você considerar como é bom. E oportunidade, né? Até porque o Atlético-Guaniense venceu o Nacional. Então quem vencer nesse confronto pega o Atlético-Guaniense. Depois, afinal, o que possivelmente poderá ser contra o Internacional. Então é a chance de olho do São Paulo. Mas pra isso, hoje tem que passar pelo Ceará. Então é isso, pessoal. É o São Paulo nas três frentes. Vivo nas três frentes. Por mais que no Brasileiro não esteja tão bem ainda a disputa. E no Brasileiro tudo pode acontecer. Você só lembrar que há dois anos atrás, São Paulo era virtualmente o campeão brasileiro. E deixou o título escapar. Agora, pra isso, precisa vencer. Precisa ter uma regularidade. Precisa pontuar. A regularidade que ele tem no mata-mata. Ele tem que trazer pros pontos corridos. Então vamos aguardar. E sábado tem um jogo duríssimo depois desse contra o Ceará. Que é contra o Farno. Pelo Campeonato Brasileiro no Morumba. É, meu amigo. Essa sequência do São Paulo não é mal aí, não. A verdade é que a gente tem falado que as sequências do São Paulo têm sido bem difíceis. Mas o São Paulo tem sobrevivido. E aí com a vinda de jogadores e com o retorno aí de Reinaldo, importantíssimo. E de Alisson. Só fica faltando mesmo o Patrick pra completar a festa. Lembrando que o Reinaldo, o Fernando Diniz tá doidinho pra levar ele pro Fluminense. O São Paulo ainda não se posiciona. O São Paulo, conforme Jorge Nicola falou, né. Tá bem parado com relação a alguns jogadores. Igor Gomes, Igor Vinícius e Reinaldo são os exemplos. Lembrando também que o contrato de vals termina no fim do ano. Não há posição. E, com relação a essa proposta do Real Beto, se fosse verdade no qual o Júlio Cazares não confirmou, 10 milhões de euros pelo futebolzinho que tem jogado hoje, leva agora. Leva agora. Mas há uma promessa. Mas também eu acho que tem jogadores aí pra compor. E o Rodrigo Nistor tá faltando, ó. Sangue. Tá faltando vontade. Tá faltando futebol. Só lembrar dos escanteios cobrados no último jogo contra o Atlético-Franhaense. Que foi alvo de raiva e muita impaciência do torcedor, que não aguenta mais. Nós vamos aguardar aí novidades dos próximos capítulos. Enquanto as janelas de transferência continuarem abertas, tudo é possível. Mas se o São Paulo fechar com o Ferraresi, aí acredita-se que o mercado do São Paulo terminou. Terminou. Será? Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal. Mazorra SPFC. Se você quer ficar aqui nas últimas notícias, nas novidades do nosso Tricolor, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. E, se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações, Tricolores. Um ótimo quarta-feira a todos. Um ótimo jogo a todos. E que o São Paulo consiga a vitória que todos nós desejamos. Então é isso. Valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer. E aí 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 E aí